Boa noite, está começando o Jornal dos Dois Echais e eu sou o Bom Echá. Eu sou o Mauro Echá e isso foi uma tosse seca. Fábrica de macarrão promove demissões em massa. Homem entra no banco ouvindo Iron Maiden no fone de ouvido e é barrado no detector de metal. Não, vai falar da minha piada. Não, não falei nada, só a rida sua, pô. Casamento entre o PT e o PMDB acaba e Grazi Massafera põe a culpa na Isis Valverde. Denúncia! Roberto Justus foi flagrado cantando num karaokê. Sabe o que a galera falou pra ele do karaokê? Não, não sei o que falou. Gritou pra ele que ele estava demitido. Olha a onda! Agora uma notícia muito triste. Acabou de ser confirmado que nenhum político brasileiro embarcou no avião da Malásia. Que pena, hein, mano? Exclusivo! O apresentador Ceará cometeu um equívoco no carnaval. Em vez dele encapar o pênis, ele encapou o tênis. E o resultado? A esposa tá grávida. No comentário de Angola Maria. Estamos aqui na apoteosa, onde tudo é apoteótico, mas não foi a que aconteceu a história do Ceará que come dela. Eles estavam lá passando muito bonito, já tem barco, tem barco, tem barco, pegou no pênis, já o tênis, botou o tênis, nunca saco no tênis. Em vez de botar no pênis, colocou no pênis, agora o que aconteceu? Tá grávida, né? Que é muito fácil. Agora eu tenho um filho, não tenho dinheiro pra consulta, não tem pra pagar uma empregada. Aqui eu fui empregada mais uns três anos lá, em Tapetigarra da Serra. Mas eu tava lá trabalhando muito, 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 muito. E é muito fácil. Eu também quero agradecer tudo aqui, porque esse trabalho aqui não tá muito legal pra mim. Pô, eu fico muito confusado nesse esquema todo, que não tem como a gente ficar no carnaval sem curtir. Tô aqui um velho trabalhando, sou obrigado a passar essa p*** desse batom. E os p*** lá dentro me sacaneando. O que que é acontecendo lá no meu tempo? Tá vendo a gente aí? Tá vendo? Olá, Moixá, olá, vimos você passando batom. Você tem que fazer essa cena. Tudo bem? Vamos fazer essa cena do batom aí, pessoal. A gente viu você passando batom, pô. Tchau, tchau, vamos lá. Economia, o dólar caiu. Caiu, caiu sim, mas já vou pegar aqui do chão aqui, cadê? Tá aqui no chão aqui, ó. Mas não cair de novo, moleque. Que você vire com essa calça de monetom aí e fica caindo tudo do seu bolso aí. Tá caindo toda hora. Eu falei, caiu, caiu no táxi, caiu no camarim, tá caindo toda hora. E atenção, mais uma notícia do Band Fulia. Rubinho avisa que acabou de chegar no carnaval de Salvador agora. Crime na Band, relógio de ouro. E o apresentador da Atena foi roubado na emissora. Ninguém aí. O que que tá no seu pulcinho aí? Seu pulso aqui que é? Nada. Normal o que que tem? Nada? Ah, pergunta aqui. Segundo informações, o suspeito pela polícia dizem que ele é careca e tem também olhos azuis. Careca e olhos azuis. Foi eu que fiz isso, né? Ameaça. Aguinaldo Timóteo disse que se não for eleito deputado, vai voltar a cantar. Por favor, galera. Elege Aguinaldo. Elege, elege. Vamos dar uma tiriricada nele pra ele ir, né? Com um milhão, dois milhão. Olha a onda! Redução de estômago. André Marques perde 60 quilos e consegue ver o seu mocotógico, né? Depois de 20 anos sem vê-lo. Já o Edmota continua mijando sentado. Que isso? Zé Dirceu nega que usou o celular na prisão. E nós aqui da Band conversamos com ele agora há pouco pelo telefone e ele negou tudo. Fórmula 1, na opinião de Angola Maria. Estamos aqui em Tecato de Interlagos, onde tudo pode acontecer, inclusive corridas de kartos e também de outras corridas. Mas hoje é Fórmula 1 com o Bim Marichello, Felipe Massa e grande elenco. Hoje aqui tudo tá acontecendo aqui, a coisa pode acontecer a qualquer momento. Mas aqui hoje vai acontecer uma corrida onde os carros passam aqui muito rápido, eles furam o pneu, eles acabam a gasolina. Mas tudo isso aqui pode acontecer. Até porque eu não conheço muito esse negócio de Fórmula 1. Sempre mando umas furadas que eu nem sei, né? Mas como eu tô trabalhando aqui, eu vou dizer muito coerente com o que eu faço. Mas eu vou... Aqui, ó. Ih! Já foi, né? Passou rápido demais. Peraí mesmo, amor. Que jazzy on. I'm that flight that you get on. In the national. First class seat on my lap, girl. Riding comfortable. Cause I ain't know what that girl that need. New York to Haiti. I got lipstick scams on my passport. You make it hard to live. Been around the world, don't speak too late. Agora mostra lá pro pane. Olha, tudo isso é calça-bito. Barbara Evans disse que tem vergonha da sua tatuagem. Na opinião de Raquel Cheiradaça. Olha, olha, não tem por que ficar dando uma opinião de sua mãe, da Bárbara Evans. Porque não tem, não sou mãe, né? A mãe que ensina. Não é uma terceira pessoa, tipo eu, tipo você, da casa de vocês. O que vocês têm a ver com o Bárbara Evans? Nada, a pessoa. Né? Eu aprendi essa música sozinho. Não precisa alguém ensinar, ouvir na rádio e ler, hein? A pessoa, ela quer nível externo, a pessoa, ela diferencia. Quem é essa Mara Filipe quer nível externo, não é a mesma pessoa. A criança confunde. Depois não. Se quer fazer tatu, faz a tatuagem. Não me venha me fazer meu rosto em braço, meu rosto no peito. Porque aí você já mexe com a minha parada, com a... Não quero fã nenhuma. Não sou Monique Evas. Sou jornalista. Não sou Bavara Evas. Estudei. Não quero comentar de Bavara Evas. Não quero comentar. Quero só um pouco de dinheiro agora pra comprar um microfone novo, que molhou. NASA anuncia que pela primeira vez uma mulher vai pilotar um foguete. É, com certeza ela vai bater nos três planetas, porque é mulher, né? Futebol. Rogério Senne recebe proposta pra jogar no Real. Real Madrid? Sério? Não, no Real Matismo Futebol Clube. E pra terminar o Jornal de hoje, vamos ver a Dilma, dessa vez cantando Piradinha. Roda aí. E por hoje é só boa noite. Você não vai dar boa noite, Moichão? A pessoa tem boa noite se tiver a vida boa, né? Mas dá boa noite aí pro público. Não quer dizer que eu vou dar boa noite, que a pessoa vai ter. Não, tem que ter boa noite. Isso não pode ser deselegante. Eu vou dar uma boa noite pra aprender. Eu vou dar uma boa noite pra aprender. Tchau. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti